Ex-B-Label, que lá, que lá Oh, Lenin, não tenho barriga, Lenin Viva aqui no Catim, Tontim Sei que gostai dos papoites, papoites Oh, Sherry, não tenho V8, Lenin Não creio do que colo, baby Fala comigo, Ibe, mamá, ué Ready, baby, are you ready? Oh, baby, I'm ready Baby, you play for me Oh, baby, vou, sei que não tenho pra te dar Mas sem trazer e vou aceitar Vou entrar na tua onda Oh, a hypo You play de coro 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 e coro de 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 coro Da goji ó, ah ah, da fendi ó, hey, da fendi ó, fendi, 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 me da fendi ó, ah ah Baby, baby, boda-i Uh, oh no, meia-noite tenho que dar de pintim, você é daquelas que gosta de repetir, oh no, quando traz com o papo em ti, ele não dá como eu te dou aqui, oh no, oh baby, vai e vem, eu não quero discutir, oh no, traz um mimo pro bebê, quero mal e camisola da fendi, oh no, oh Só que não tenho pra te dar, vou sem trazer e vou aceitar, vou entrar na tua onda Ah, oh no, oh Boi ta na onda E vou banan na onda Onda, onda, onda Onda, onda Daiba, boi ta na onda Ah, boi ta na onda E vou banan na onda Onda, onda, onda Daiba, boi ta na onda Ah, ah, me da goji Da goji ó, goji, goji, goji Me da Gucci, oh, ah, ah Me da Fendi, oh, eh Me da Fendi, oh Fendi, Fendi, Fendi Me da Fendi, oh, ah, ah Me da Gucci Me da Fendi Me da Gucci, baby Ah, me da Fendi Ex-Beat Boy Ex-Beat Boy